Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta sexta-feira na Bahia. Um dos compromissos é a inauguração do sistema adutor da região do Guanambi, no sudoeste do estado. Vamos ao vivo ao município de Malhada, onde será a cerimônia. Lá está a repórter Malu Prado. Bom dia, Malu. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Os municípios beneficiados pelo sistema de abastecimento, também conhecido como adutora do algodão, estão localizados no chamado polígono da seca, uma região que enfrenta racionamento de água durante os períodos de estiagem. Para se ter uma ideia, a Bahia enfrentou este ano a maior seca dos últimos 47 anos. Os 259 municípios decretaram situação de emergência. É por isso que essa obra é muito esperada aqui na região, porque deve dar fim ao racionamento de água. A adutora vai captar a água do rio São Francisco, vai tratá-la e distribuí-la para as casas. A obra foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, que vai ser inaugurada nesta sexta-feira, vão ser atendidas cerca de 110 mil habitantes de sete municípios. São seis reservatórios, seis estações de bombeamento, uma estação de tratamento e também cerca de 280 quilômetros de tubulações. É uma obra do programa de aceleração do crescimento, que recebeu investimentos de cerca de 136 milhões de reais. E além da inauguração da adutora, os moradores aqui da região têm um outro motivo para comemorar, que é o fim da estiagem. Choveu bastante na noite de ontem, na madrugada de hoje. E agora, o que todos esperam por aqui é a chegada da presidenta Dilma Rousseff para a inauguração da obra. Tá certo, Malu, muito obrigada. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração da obra, que vai levar água tratada aos moradores do sudoeste da Bahia. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.